Música Olhando assim, até parece uma manobra qualquer, não é mesmo? Mas, repara só, como parece bem mais fácil que o habitual, sem aquela dificuldade já tão conhecida por quem dirige grandes veículos. Essa facilidade toda é fruto de um trabalho inovador e que surgiu de uma ideia num momento, digamos, inesperado. A ideia, por incrível que pareça, surgiu quando eu estava jogando um jogo de computador. Eu estava jogando um jogo, né, que é você dirige um caminhão, e aí quando eu fiz uma manobra para a direita, eu percebi que eu não tinha visão nenhuma no retrovisor. Então, decidi desenvolver um sistema que ele movesse o retrovisor de acordo com a manobra do caminhão. Como toda ideia, demorou um pouquinho até sair do papel. Um ano e meio. Foram vários testes, equipamentos e profissionais trabalhando para que tudo tomasse forma. O Norberto, por exemplo, teve uma participação essencial nesse processo. Foi quem investiu a camisa e embarcou nessa jornada junto do Igor. Engenheiro, professor e agora também empresário. A Original enxergou na ideia do Igor um potencial de ser aplicado em mercados que a Original já possui expertise. Para exemplificar e deixar bem claro, nós atuamos no mercado de rastreamento, que é um mercado muito importante no Brasil. E esse produto pode gerar dados que podem ser aplicados nesse rastreamento e, de uma forma bem moderna, isso tem a ver com a internet das coisas. Então, é um produto de inovação que casa com esse momento do mundo de estar querendo desenvolver coisas para essa situação. A startup inovou quando ela desenvolveu um produto que não existia no mercado e que facilitou a vida de muito caminhoneiro. É que como trata-se de um veículo muito longo, antes era impossível o motorista enxergar a lateral e a traseira do caminhão. Agora, com o retrovisor inteligente, isso mudou de figura, porque o espelho se movimenta na medida em que a manobra é realizada. O meu cravato está ganhando uma inovação. Isso é uma tecnologia brasileira, nacional, desenvolvida e fabricada no Brasil. O que ele está ganhando com isso? Ele está ganhando mais segurança para a frota dele, porque quando ele faz a curva ele vai ter maior visibilidade, e criando uma tecnologia disruptiva, uma coisa que vem só para agregar ao mercado de transporte. E não é só a facilidade que chama a atenção e nem o comodismo para o motorista. A ferramenta no retrovisor pode evitar acidentes e até mesmo salvar vidas. Quando o motorista faz uma conversão à direita, ele manobra literalmente a cegas, porque ele só vê a lateral da carreta utilizando o espelho retrovisor. Já com o retrovisor inteligente, quando ele amplia esse campo de visão, ele consegue fazer uma manobra muito mais assertiva e também de uma maneira muito mais eficaz e segura. É um produto novo que a gente colocou no mercado há relativamente pouco tempo. Então, o nosso principal foco, nossos clientes, são empresas que buscam inovação e buscam ter mais segurança no dia a dia dos seus motoristas. E a ideia de negócio do fabricante é ir muito além do trânsito. É caminhar não só de encontro ao dinheiro e ao lucro. É facilitar na locomoção e na segurança de toda a sociedade. Essa tecnologia, para mim, é um filho, na verdade. Foi uma ideia que eu tive há um bom tempo atrás. E hoje a gente está desenvolvendo não só o retrovisor inteligente. Como a gente descobriu que, na verdade, a gente mede o ângulo entre o caminhão e a carreta, nós temos outras aplicações que nós estamos desenvolvendo, junto com o nosso parceiro. Que é tanto para o mercado de rastreamento, a gente conseguir saber onde a carreta está, condições da carreta, mas também questões de segurança e frenagem. Esse que é o nosso foco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho